E aí galera, eu sou o Ney Jesus e esse é mais um Dicas de Pesca EP Fishing Hoje tratarei de um assunto que é a dúvida de muitos pescadores O que significa a cada numeração da garateia 2x, 3x, 5x, 6x Vou explicar pra vocês qual a diferença de uma garateia 2x por uma 4x, por uma 3x ou 6x E explicar um pouquinho a respeito das especificações de cada tamanho de garateia Como saber ler o tamanho de cada garateia A numeração de toda garateia funciona da seguinte forma As garateias pequenas tem a numeração maior Ou seja, uma número 16 é bem pequenininha Uma número 2 é maior Como que eles dividem a numeração, a nomenclatura de cada garateia? Então, do número pequenininho, o menorzinho que tem, existe garateia até o número 20 Então geralmente de 2 em 2 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 Então, da número 20 até a número 1, a garateia vem crescendo E diminuindo a numeração, crescendo a garateia Chegou no número 1, que é uma garateia média, que é como essa daqui Então aqui, uma número 4, um pouquinho menor Em seguida vem a 2, que é maior A número 1 Como acabou aqui, não teria como descer mais O que eles fizeram? Eles usam o barra 0 A partir daí, já não é a ordem decrescente mais É a ordem crescente Então a partir do número 1, aí começa 1 barra 0, é um pouco maior que a número 1 Aí vai de 1 em 1, não é mais de 2 em 2 Então, 1 barra 0, 2 barra 0 é maior que a 1 barra 0 3 barra 0 é maior que a 2 E assim sucessivamente Essa é a forma que são distribuídos os tamanhos de garateias 99% das garateias A especificação de numeração é dessa forma Alguns anzóis usam um esquema de numeração diferente Garateias, 99% é dessa forma Dentre esses tamanhos de especificação de garateia Vocês vão achar sempre uma oscilação leve Em termos de tamanho de uma garateia De uma marca pra outra, de um modelo pra outro Umas tem o gap, que a gente chama que é essa fisguinha dela Por exemplo, eu vou pegar aqui duas número 4 Deixa eu ver se eu tenho duas número 4 Uma número 4, por exemplo, vem o IC E aqui eu tenho uma número 4 da Honor Vocês vão perceber que esse modelinho da Honor O gap dela, a fisga dela é mais aberta, tá? E onde já a VMC, a fisga dela é mais fechadinha Então, são estilos diferentes de garateias Percebem que essa fisga aqui é mais aberta do que essa daqui A gap dela aqui é maior A perninha da Honor é levemente menor do a VMC número 4 Então, vocês vão achar essa pequena variação entre modelos Porém, não vai mudar tanto como modelos de anzóis, tá moçada? E caso vocês tenham mais algumas dúvidas a respeito de como trocar E como escolher a garateia certa na hora de substituir as suas iscas Temos mais vídeos em nossos canais Não se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo E nos seguir em nossas redes sociais Até a próxima, valeu! Tchau!